Olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha o checão ó, vou assinar aqui ó, 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 pá, pai, tá assinado, e aqui ó, tá em branco, cheque ouro, se tem fundo eu não sei papo, mas faz de conta que tem, e ó, toma aqui, vamos fazer o seguinte, vocês vão lá e vão comprar o maior ovo de páscoa que tiver lá na loja, pode ser? Pode ser? Mimi? Isso mesmo, Mimi, você não tá lendo errado não, é um cheque em branco, pode ir lá, vamos lá, vamos lá comprar, vamos lá comprar esse ovo de páscoa, mas tem que ser o maior que tiver na loja, viu? Ah, vocês vão na carreta? É, papó? Estão sobendo a carreta, papó? Vamos tirar ela, vai lá, papó, ó, e não é que o papó é ligeiro mesmo, ó, 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 eita, agora vamos tirar a carreta, pra vocês irem lá comprar o ovo de páscoa, não é isso? Vamos que vamos? Papó, só não esquece que tem que pôr o cinto de segurança, viu? Cadê o cinto? Tá indo o jeito? Aê! Então vamos lá, minha gente, vamos comprar esse ovo. Ô, galo doido, cê viu aquela meninada custosa? Já tô começando a ficar preocupado, já tem umas duas horas que eles saíram e até agora nada. Cadê essa meninada? Hã? Que que é aquilo? Ah, trem! A meninada tá chegando na escânia com um ovo de páscoa gigante! Será? Será que tem uma tonelada? Ah! Que que é isso? Ah, papó! Nossa, o tamanho do ovo de páscoa! Ai, nossa, eu tô impressionado. Papó, que tamanho de ovo é esse, papó? Ah, e deixa eu te perguntar uma coisa. E cadê a Jajá e a Mimi? Hã? Ficaram pra trás? Ah, depois nós procuramos ela. Papó, papai vai ajudar a descer o ovo. Porque esse trem é grande demais. Olha aí pra vocês verem, minha gente! Ah, bichão danado! Uh-rá! Tá quase da altura do poste. Só a escânia mesmo pra carregar um ovo desse tamanho. Você besta, papó! Papó, é ovo? Acho que nós vamos ter que chamar até o dinossauro e o tubarão pra ajudar a comer esse ovo desse tamanho. Uh-rá! Papó, finalmente conseguimos descarregar esse ovo. Eu acho que ele deve ter uma tonelada. É, e deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você gastou meu dinheiro todo, né? Hum? Pra comprar um ovo desse tamanho? Hum, gostoso! E a Jajá e a Mimi? Ah, depois nós vamos ver. Papó, vamos abrir esse ovo. Vamos abrir! Vamos abrir! Pra ver! Vamos ver! Vamos ver! Nossa Senhora! Papó! 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 Que ovo é esse, meu filho? Ai, meu Deus do céu! Parece que tem alguém aí dentro desse ovo? Uai, não tô entendendo. Vamos abrir esse ovo? Pra nós comer ele? Vamos? Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Cadê? 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 Uai! Uai! O que que é isso, papó? Hã? O que que é isso? O que que é? Peraí! Deixa eu ver! Hã? O que é isso, papó? Papó? Uai! 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 Jajá e Mimi! Cês estavam dentro do ovo e comeram o meu chocolate todo! Meninada custosa! E eu achando que eu ia comer bastante chocolate, e a Jajá e Mimi vieram dentro do ovo e comeu tudo. Ah, mas ainda ficou um aqui pro papai? Então me dá? Não, não vai me dar também, não! Então me dá, Jajá! Não vai me dar também, não? Papó, então me dá seu chocolate! Não, não! E o papai vai ficar sem chocolate? Ah! Mas não tem problema, não! Mas esse ovão, ó! Ficou chique! E assim nós vamos ficando por aqui! Jajá! Cadê o beijo pessoal? Aê! Mimi! Cadê o beijo pessoal? Hã? Opa! Epa! Aí, cadê? Manda o beijo pessoal! Aê! Papó! Cadê o beijo pessoal? Papó! Hã? Isso aqui faz pra virar um foguete pra nós ir pra lua! Vamos! Fui, minha gente! Fiquei sem ovo de Páscoa! 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 Obrigado.